Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, gente, eu vou ensinar, é mais para iniciante mesmo, né? Eu vou ensinar vocês a como retirar cakes de orquídeas. Nesse caso aqui eu tô com uma orquídea, é um dendróbio, né? Dendróbio noble. E ele soltou bastante cakes, como vocês podem ver, olha só. Eles estão amarradinhos assim, porque esse dendróbio aqui, gente, ele é bem, ele é um pouquinho diferenciado, ele é mais fininho. Geralmente os dendróbio noble são gordinhos, né? Eu vou falar dos, eu vou retirar esses cakes para fazer o replante, mas, é, começou a ventar aqui, tá balançando. É a mesma coisa, se trata da gente tirar outros cakes, exemplo, da haste de falenopsis, dos denfal, que é um tipo de dendróbio também. Então, é bem simples, bem facinho. Eu não vou usar nem material nem nada, eu vou tirar com a mão para vocês verem. Olha só, eles já estão, sempre me perguntam, gente, é, deixam mensagens, né, nos vídeos perguntando quando deve-se retirar, né, os cakes. Tanto para falenopsis, como para os dendróbios, essa é a hora certa da gente retirar, olha, na hora que já está com raízes suficientes para a planta se manter sozinha, né? Gente, está um calor aqui, muito calor. Agora ficou melhor. Olha só, esse daqui, ele está com uma, duas, três, quatro, cinco raízes. E aquilo que eu falo, mais ou menos, olha, uns dez centímetros cada, dá para ver pelo tamanho da planta e o tamanho das raízes, né, gente? Então, é fácil, é só a gente se destacar aqui, olha. Está vendo? Olha. Grudou, uma das raízes grudou no próprio, na própria orquídea. Então, deixa eu desgrudar ela com cuidado. Eu falei, é, tem até mais raízes, olha, acho que tem cinco raízes aqui, é, seis raízes. Estou olhando para a planta, tem que olhar aqui para a câmera. Está vendo que bonitinho, gente? Olha, só destacar, é bom a gente passar um pouquinho de canela aqui, olha, onde foi destacado, para evitar, porque abriu uma ferida, a gente evita estar entrando bactérias, fungos, né, doença. Olha esse de baixo também. Então, não adianta também, dê um cake, a gente ir lá e retirar, é, sem raízes o suficiente. É a gente usar o bom senso. Não precisa ficar muito apegado, aí tem que medir o tamanho da raiz. Não, a gente olha, a gente, a gente percebe, né, gente, a muda, olha, quando está pronta para plantar. E, se tratando de cakes, elas são mudas, mas, na verdade, já é uma planta adulta, porque a genética dela está toda aqui, então, elas já estão aptas a florescer. Esse é o mais legal, é isso que eu gosto dos cakes. Olha, grudou até na madeirinha aqui, gente, a raiz, está vendo? Olha, grudadinha, essa daqui está bem grudada, vai dar um trabalhinho para retirar. Esse dendróbio aqui, ele soltou bastante cake, mas eu estou olhando aqui, gente, ele tinha até outros cakes. Não, não foi outro cake, não, aqui foi a haste floral que secou. Mas, engraçado que deu só nessa daqui, olha, só esse bulgo aqui que deu cake, deu quatro cakes. Eu vou retirar, porque eles vão ficar muito no alto, né, gente? Se tivesse mais rente aqui ao vazinho, aí ficaria legal. Mas, como está aqui no alto, eu acho que esse outro aqui eu vou deixar. Então, será, mas aqui vai ficar bonitinho, hein? Tirei três, olha. Três cakes, olha, três mudas, que legal. Esse dendróbio é um dendróbio branco. Cadê o vazinho? Deixa eu pôr aqui no chão. Olha, eu peguei um vazinho aqui, gente. Esse vazinho, ele tem essas divisórias aqui. Vou colocar um em cada buraquinho, olha. Vai ficar legal. Eu não vou plantar elas separadas, não. Por quê? Porque vai ficar entorcerado, eu acho que vai ficar mais bonitinho. Um vazinho igual aquele ali, com três mudas, né? Um vaso com três. Estou colocando aqui, gente, só até eu fazer o replante. Porque eu ia fazer o replante agora. Mas, o que aconteceu? Eu fui olhar lá e não tinha substrato. Não tem nem pedra brita, não tinha substrato algum para mim fazer o replante. Eu vou deixar eles aqui, vou molhando normalmente, e aqui eles vão sobreviver. Eu quis só retirar para estar mostrando para vocês. Já fiz vídeo outras vezes retirando, mas vídeos bem antigos. Às vezes as pessoas não acham. Eu até aproveito para falar para vocês. Gente, quando entrar no meu canal, ali tem vários vídeos. Tem vídeo de adubação, tem vídeo fazendo replante, vídeo ensinando a fazer semente da orquídea. Tem vários vídeos. É só a gente sair garimpando aí para o meu canal, que vocês vão encontrar. Olha só que bonitinho que ficou. Ficou assim, eu vou molhando. Ela não vai morrer, eu vou mostrando para vocês. Ou eu amarro no tronquinho, os três também. Acho que vai ficar legal. Mas esse aqui se deu tão bem. Deixa eu deixar aqui e pegar. Sem corte, gente. Não vou fazer corte no vídeo, não. Tem preguiça. Vai do jeito bem natural mesmo. Bem caseiro meus vídeos, né? Bem simples. Esse aqui, olha, eu falo para vocês que eu tenho uma certa dificuldade em cultivar orquídeas em vasinho com substrato. Mas esse daqui, ele se deu muito bem. Eu não fiz nenhum replante. Esses dois aqui, olha, que estão meio caidinhos. Eles não estão amarrados. Eles caíram. Eu tenho mania de não amarrar. Eles já vieram um pouquinho mais grossos, olha. Um pouquinho caidinho. De repente, eu amarro eles nesses tutores aqui para ficar em pézinho, bonitinho. Eu deixei aqui nesse vasinho mesmo. Ele se deu super bem. Não houve apodrecimento algum. Está super saudável. Então, eu falei, não há o porquê mexer. Porque eu também acho bonito a orquídea do vasinho. Acho bem legal. Então, essa foi a dica de hoje. Como a gente está mostrando para vocês a hora exata da gente estar retirando o cake, os cakes, né? E eu estou vendo uma coisa aqui. Teve uma aqui, olha, que tentou sair um. Olha, mas ele não foi para frente. Ele não vingou. Chegou a dar raízes. Olha só. Está vendo esse aqui? Às vezes isso acontece. Então, está mostrado aqui o tempo certo da gente fazer. Tirar não tem mistério. Depois que tirou, a gente faz o replante como qualquer orquídea que a gente faria, né? Normalmente. Não tem assim uma diferença. Se trata de uma nova orquídea. É. Vou mostrar também, aproveitar. Um pouquinho difícil para retirar. Aquela orquídea, a gente atualizando. Lembra que ela estava meio avermelhada? Se eu olhar o último vídeo aí, o penúltimo. Ela, quando começa a florescer, que ela abre essa floração, essa catileia, ela fica bem assim para o lado avermelhado. Hoje, ela está amarela. Um amarelo, assim, ovo. Chema de ovo. O labelo, um laranja mais escuro, mais forte. Está bem bonita também, né? Então, vale a pena a gente estar acompanhando. Eu me despeço por aqui. Um abraço. Obrigada para quem acompanhou. E até a próxima.